O desenvolvimento sustentável é um conceito que, vamos dizer, se torna um referencial nos anos 80, diante do grande problema da relação entre a economia e a ecologia. A globalização econômica que se dá nos 30, 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, gerou cada vez mais problemas no sentido de erodir as bases naturais da sobrevivência humana. No mundo inteiro, a dinâmica da globalização aumentou isso, pela tecnologia, pela internacionalização do capital. Então, o desenvolvimento sustentável é uma tentativa de dizer, bom, nós precisamos integrar de uma forma inteligente a pundência ambiental, ou seja, a consideração das nossas bases naturais com eficiência econômica e um equilíbrio melhor em termos sociais. No fundo, essa discussão nos anos 80 é uma tentativa de criar uma ponte entre o Sul e o Norte. O Sul, África, América Latina e a Ásia, o Norte, os países tradicionalmente industrializados, os Estados Unidos, a Europa e, no final do século XIX, também o Japão. Então, nós temos esta ponte, nós vamos tentar considerar as necessidades básicas do mundo inteiro, também do Sul, mas vamos também tentar modificar os estilos de vida no Norte. Isso é a concepção, mas a concepção não avançou do ponto de vista de sua implementação concreta. O Norte continua agindo do jeito como ele sempre agia, em termos, vamos dizer, do uso excessivo dos recursos naturais, e o Sul continua sonhando, vamos dizer, com o sonho mimético, ou seja, nós queremos reproduzir o que eles têm, ou seja, o Brasil quer ser os Estados Unidos, a Venezuela quer ser a França, ou seja, como for. Isso é um desenvolvimento mimético que, obviamente, impossibilita qualquer possibilidade de realizar o tal do desenvolvimento sustentável, porque ele, em princípio, exige a consideração das bases naturais de cada ecossistema. E ecossistemas são sempre específicos, mas o desenvolvimento econômico é sempre geral. Princípios gerais devem ser universalizados sem considerar a especificidade do ecossistema, a especificidade cultural, a especificidade da história em qualquer território. E nós estamos nessa situação, hoje estamos até em uma situação pior, porque com a internacionalização do setor financeiro, estamos hoje, vamos dizer, a reboca do capital financeiro internacional e as implicações para o caminho político do mundo inteiro, nesse sentido, são catastróficos e eu não sinto, nem nos Estados Unidos, nem na Europa e nem nas outras partes do mundo, uma real vontade de enfrentar essa problemática. Na Rio Mais 20, nós vamos ter um balanço daquilo que aconteceu, o balanço, obviamente, não é positivo para nenhum lugar do mundo. É importante ter essa discussão, é importante ter todos os atores do mundo, em determinado momento, juntos, no sentido desses atores se conscientizarem dos problemas que continuam enfrentando. Isso é, obviamente, importante, mas o sonho de entrar realmente em uma economia verde, pós-carbono, é um sonho que, atualmente, eu não vejo com uma perspectiva boa de prosperar. Podemos citar diversos exemplos, mas é importante a discussão. Então, a discussão sempre é importante nesse sentido, tem que ser apoiada. Xingu mais 23, eu diria, é muito importante para a Amazônia, porque a Amazônia continua sendo um instrumento, vamos dizer, para o crescimento econômico do Brasil. Isso vale para projetos minerais, especificamente para os grandes projetos minerais, que têm duas vantagens, de um lado, são altamente vantajosos para os acionistas das empresas, por causa da sua lucratividade, são altamente vantajosos para a balança comercial do Brasil, porque conseguem, inclusive, pela extensão de ICMS, ser muito, muito importantes como elemento da exportação do próprio Brasil. São, vamos dizer, divisas que esses projetos estão gerando, não em benefício da Amazônia, mas em benefício dos territórios economicamente mais avançados do Brasil. Segundo, nós temos a questão das hidroelétricas, das grandes hidroelétricas. Se envolve na questão dos grandes projetos na Amazônia. A hidroelétrica de Belo Monte é objeto de discussões bastante polêmicas. Eu, pessoalmente, estou contra essa hidroelétrica, porque eu não sou engenheiro, mas eu tenho dúvidas da eficiência energética dela. Isso é a primeira questão. A segunda questão é que eu, como paraense de coração, eu não sou paraense, não sou nem brasileiro, sou alemão de nascimento e de passaporte, mas eu vivo aqui faz 30 anos. Eu, como paraense de coração, eu não posso concordar com uma política energética que gera problemas para a Amazônia, mas não os benefícios, porque a tributação, a regra da tributação, no caso das hidroelétricas, não está em benefício do Amazonida. Pelo contrário, está em benefício do Paulista, em benefício dos outros que recebem fora da Amazônia a energia. Então, nesse sentido, é muito importante este encontro se realizar, porque incentiva a necessária comunicação e discussão em nível regional sobre o futuro da Amazônia. E o futuro da Amazônia tem que ser decidido dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, que considero a social, econômica e ambiental, a partir das especificidades de cada ecossistema. Isso tem que ser decidido aqui, isso não pode ser decidido em Nova Iorque, nem em Paris, nem em Berlim, e não só em Brasília. Tem que ser discutido e, em última instância, decidido esse futuro aqui na própria região. Desde 1992, temos certamente pessoas do mundo inteiro interessadas na manutenção das bases naturais da sobrevivência humana. Mas esta manutenção se choca com os interesses de curto prazo da economia e dos grandes atores econômicos. E esta relação tem que ser reestruturada e redefinida. Em 92, no momento da Eco 92, o que nós tínhamos? Em 89, caiu o muro de Berlim, três anos antes. Em 90, foi decidido o consenso de Washington, ou seja, de enquadrar o mundo inteiro em um determinado conceito de economia unificada, único, que não considerava nenhuma especificidade ambiental em nenhum sentido. Então, nós temos, no fundo, a dominação do contexto econômico, dos grandes interesses econômicos que continuam dominando no mundo inteiro, também na América Latina e também no Brasil. Uma hidroelétrica dessa natureza certamente tem a ver com as necessidades reprodutivas de uma economia internacional dentro da qual cada nação quer se afirmar como nação competitiva através de suas unidades empreendedoras no mundo inteiro. Isso interessa, o resto é secundário. E isso é extremamente complicado, porque, do ponto de vista social, não gerou vantagens para a Amazônia. Do ponto de vista ecológico, contribui e continua contribuindo para a destruição ambiental. E isso é mais lamentável ainda se a gente considera que, no fundo, no fundo, a Amazônia deveria ser a pélula da coroa brasileira. Porque, do ponto de vista de sua riqueza biogenética, a Amazônia representa uma riqueza virtual, virtual, obviamente, mas que, em médio e longo prazo, tem um valor maior do que todas as indústrias juntadas e concentradas no Centro-Sul. Mas tem que ser, vamos dizer, considerado esse aspecto desta riqueza e tem que ser protegida e tem que ser usada de uma forma sustentável em benefício das Amazônias do Brasil. A ocupação da Amazônia e a sua integração na divisão internacional de trabalho, através de grandes projetos, no fundo, não foi positivo para as comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades caboclas, porque eles, não vamos dizer, foram considerados como elementos importantes para o futuro da região. Então, se nós vamos nos relacionar com essas comunidades, deveríamos considerar, em primeiro lugar, as comunidades indígenas. As comunidades indígenas da Amazônia têm reservas reconhecidas que representam, segundo a FUNAI, 20% do território da Amazônia legal. Então, são as reservas menos afetadas pelo processo da destruição. Então, são, no fundo, as pélulas da coroa amazônica. E é extremamente importante garantir a manutenção desses ecossistemas primários. Mas isso não pode ser feito na base de um preço de banana. Tem que ser protegido, precisa de políticas para isso. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma tremenda, vamos dizer, invasão destes territórios pelos mais diversos atores da sociedade em torno. E a FUNAI não tem condições para tomar conta desta tendência de invasão, porque ela não dispõe dos recursos técnicos financeiros. Nesse sentido, é extremamente importante procurar políticas que vão poder mobilizar os recursos necessários para proteger estas áreas para os próprios indígenas, mas também para a sociedade brasileira, porque as riquezas biogenéticas dentro destas reservas são fundamentais para o futuro brasileiro. Ou seja, os indígenas, nesse sentido, são guardiões da floresta em benefício do povo brasileiro. Eles têm que ser apoiados nisso e precisam ter recursos para isso. E uma opção são os famosos serviços ambientais e a sua relação com a questão dos mercados de carbono. Nós publicamos recentemente aqui pelo NUMA, pelo Núcleo do Meio Ambiente da Universidade, o livro sobre Territores Indígenas e Serviços Ambientais na Amazônia. Isso poderia abrir uma perspectiva de mobilizar recursos financeiros para proteger, para manter estas áreas também das comunidades quilombolas e caboclas no sentido de dizer, bom, a Amazônia é diversa, nós vamos investir nisso, nós precisamos de recursos para isso, e nós não podemos sujeitar estas comunidades às necessidades do lucro imediato da economia capitalista, porque desta maneira vamos destruir as bases naturais desta região que de fundamental importância para o futuro do Brasil. O papel da academia tem que ficar muito bem claro. A economia tem que providenciar resultados bem sólidos de suas pesquisas para subsidiar a política pública para uma região tão grande, tão diversa como a Amazônia. Nós podemos ficar felizes, eu diria, aqui no Pará, como a Universidade Federal do Pará aqui, é a segunda maior das universidades públicas do Brasil, ela tem mais do que 50 anos, e conseguiu se tornar um referencial para as discussões dentro do contexto regional do Pará, mas na Amazônia e também para subsidiar as políticas públicas. Isso é o papel da academia, mostrar, vamos dizer, alternativas ao cenário atual que tem implicações altamente destrutivas em termos sociais e ambientais. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando do Estudo de Desenvolvimento Sustentável, levando em consideração esses dois grandes eventos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, a Rio mais 20, e aqui no Pará, Xingu mais 23, está acontecendo na região de Altamira. E nós estamos aqui com o professor, o pesquisador Roberto Michay, que trabalha no programa Pobreza e Meio Ambiente da Amazônia. Eu queria retomar um pouquinho aquela questão do progresso com conservação ambiental. E o senhor estava explicando um pouquinho essa concepção, eu queria que o senhor retomasse essa concepção desse estudioso francês que dizia a realidade da Amazônia e também como é que o senhor analisa, o senhor já passando aqui tantos anos, já sendo um paraense de coração, como o senhor dizia, e um amazônida de adoção. Como é que o senhor analisa essa situação? Eu diria que nós podemos associar progresso econômico, sustento social com conservação ambiental. Mas a partir de quê? A partir da criação de economias locais e regionais. Isso é fundamental. Veja bem, eu estava dizendo anteriormente que o país onde eu nasci, a Alemanha, tem uma extensão territorial de 320 mil quilômetros, talvez. Lá vivem 85 milhões de pessoas. O Pará tem 1.2 milhões de quilômetros quadrados. E deve ter hoje em dia, segundo algumas instituições, em torno de 200 mil quilômetros altamente degradados. Se nós vamos considerar essas áreas, se nós deveríamos verificar de que maneira nós podemos aproveitar essas áreas para uma civilização da biomassa, nas áreas que eu mencionei, alimentação humana, ração para animais, energia, insumos industriais, materiais de construção, etc. Neste caso, iríamos, em primeiro lugar, revitalizar as áreas rurais. Porque o que nós estamos vendo hoje no Pará e na Amazônia toda? No Pará, 70% da população vive em núcleos urbanos, em cidades. Ou seja, a floresta tropical virou uma sociedade, vamos dizer, ser selvagemmente urbanizada. Nós conhecemos a realidade. Precisamos ver a formalização do espaço, a informalização do trabalho com todas as implicações negativas que isso representa. Então, em primeiro lugar, revitalizar as áreas rurais, ou seja, aumentar a produtividade da biomassa terrestre e aquática e transformar isso para determinadas linhas de agregação de valor. Desta maneira, nós poderíamos criar uma perspectiva de emprego, ocupação e renda, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas. E nós iríamos explicar didaticamente claro que as áreas ainda intactas, as florestas primárias, os ecossistemas intactos, são o que? São um tesouro inestimável de insumos naturais e, sobretudo, um tesouro renovável de insumos naturais para a reprodução humana. Então, nós precisamos proteger para ampliar e consolidar a civilização que nós estamos criando aqui, uma civilização tropical, uma civilização amazônica, que não deve ser um repeteco de uma civilização dos climas temperados. Isso é a coisa. Nós precisamos de uma civilização original. Este é o grande desafio. Se nós não vamos avançar com isso, eu não vejo perspectiva. Por que o senhor acha que é tão difícil essa assimilação, essa mudança de mentalidade, já que tantos estudiosos, como o senhor está colocando, apresentam essa problemática? Por que é tão difícil do governo, das entidades, do Estado, da população como um todo, mudar, reverter esse quadro, pensando nessa linha? Por uma série de razões. Em primeiro lugar, por razões que têm a ver com o sistema econômico internacional. O sistema econômico internacional, mesmo numa época na qual, vamos dizer, o auge do neoliberalismo já passou, mas o sistema funciona da mesma forma. Ou seja, os Estados nacionais precisam intensificar para poder sobreviver no âmbito do jogo da concorrência, precisam aumentar a competitividade sistêmica de suas empresas que trabalham em suas fronteiras. Este é o padre nosso da economia internacional. E isso é referencial das instâncias políticas. Isso vale para os Estados Unidos, vale para a China, vale para o Brasil, e é muito difícil sair disso. Porque, sozinho, se eu vou sair sozinho, eu vou perder uma parte da minha competitividade. Se eu vou diminuir a exploração mineral da Amazônia, eu vou diminuir a condição da minha balança comercial. porque os minerais do Pará são de fundamental importância para a balança comercial do Brasil. Isso é um aspecto importante. Segundo, é óbvio que vivemos uma cultura mimética. Isso vale para os políticos, isso vale para as universidades, isso vale para a sociedade. O referencial continua sendo o American Way of Life, o estilo de vida dos Estados Unidos, dos americanos, dos europeus, ou seja, o que vem de lá como referencial de sobrevivência, de convivência, de cooperação, o que vem de lá está sendo transmitido pelos meios de comunicação para a última aldeia indígena até na Amazônia. Isso está presente, isso se torna um referencial. É muito difícil, vamos dizer, nesse sentido, de lutar contra essa influência que está presente ou pela imposição econômica ou pela penetração cultural, mensagens culturais comercializadas. Então, a sociedade regional tem que, de uma ou de outra forma, se conscientizar que este jeito de viver não está dando bem para ela e nem para o seu meio natural. Isso é o grande desafio a ser enfrentado. O que as universidades podem fazer, vamos dizer, as instituições... Isso, o papel da academia nesse sentido. Eles podem, devem analisar, deveriam ter um referencial do conjunto, deveriam mostrar que este sistema está indo para um grande buraco negro e que nós temos que discutir alternativas. a universidade não defina agendas políticas. A universidade dá insumos para a definição de agendas políticas. Nesse sentido, ela é importante, nesse sentido, a liberdade dela é fundamental. E a contribuição tem sido maciça nesse sentido ou existe ainda uma parte da academia, vamos dizer assim, que ainda é muito retraída em relação a essa contribuição, já que a gente está falando do campo do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, aqui na Amazônia e a realidade da Amazônia em relação a isso. Eu diria que, vamos pegar como exemplo o nosso campus aqui, o campus maior da Amazônia e da Universidade Federal do Pará. Eu diria que a Universidade Federal do Pará nos últimos anos fez enormes progressos do ponto de vista da sua conscientização a respeito da necessidade de criar alternativas autênticas. Nós precisamos de alternativas originais e não cópias. A Universidade Federal do Pará nesse sentido avançou bastante nas mais diversas áreas. Isso é um bom sinal. Só que, dentro do contexto amazônico, vamos dizer, ciência e tecnologia não têm os investimentos necessários por parte de todas as instâncias públicas que poderiam avançar mais nisso. Mas, eu diria, nesta linha avançarmos bastante. Existe um trabalho de coisas assim. Quais são os temas mais, por exemplo, mais recorrentes da academia aqui, pensando no Brasil, mas eu queria frisar mais a questão da Amazônia. Se estuda em relação a isso. Qual é a preocupação maior da academia hoje em relação ao desenvolvimento? Bom, eu diria de um lado a questão como podemos limitar o avanço das frentes capitalistas, que estão realmente criando enormes problemas estas frentes e este avanço atinge, sobretudo, as áreas das florestas tropicais primárias. E o Pará é um exemplo dramático desta tendência. Nós temos hoje em duas mesmas regiões do Pará, no nordeste Paráense e no sudeste Paráense. O nordeste Paráense é uma área de colonização antiga. No nordeste Paráense temos uma única reserva florestal e a reserva florestal dos indígenas Tembeno, alto rio Guamá, uma reserva que foi criada já pelo Magalhães Parata, mas foi reconhecida só nos anos 90. ela tem 272 mil hectares. Os indígenas devem dominar no máximo 100 mil hectares, o resto está invadido, não conseguiram tirar os invasores até hoje e talvez tenha nesta área então de 150 mil hectares de floresta primária. Em todo o nordeste Paráense isso é a única reserva florestal primário. Vamos ver o sudeste paraense. O sudeste paraense é uma região de colonização recente. Começou no fundo de uma forma sistemática só a partir dos anos 80. Para você ter uma ideia, um município como Tucumã que está perto de Xinguara e Marabá para Tucumã você anda de van em torno de 7 horas porque a estrada está muito ruim. Mas este município perdeu nos últimos 20 anos então de 80% da sua cobertura florestal em todo o sudeste paraense 80% todo o sudeste paraense tem uma única reserva florestal e a reserva florestal dos Kayapó dos indígenas Kayapó a reserva é muito maior do que dos Tembê porque também avança mas apesar disso existe uma enorme ameaça então a questão que se coloca hoje como podemos preservar estas áreas em benefício dos indígenas que são guardiões da floresta mas também em benefício da sociedade circundante eu vou lhe fazer uma pergunta se de repente os municípios do sudeste paraense resolvem bom nós vamos iniciar um grande programa de reflorestamento o que seria extremamente necessário de onde eles vão tirar sementes imudas obviamente da reserva florestal dos Kayapó ou aqui no nordeste onde vão tirar isso da reserva florestal dos Tembê senão eles vão importar de algum lugar então o que seria um absurdo então nesse sentido nós temos que ver como reintroduzir nas áreas alteradas o elemento mais valioso da Amazônia isso é biodiversidade e ao mesmo tempo preservar as áreas intatas e aí entra uma questão que é a questão do carbono do mercado do carbono eu queria que o senhor explicasse melhor o que representa esse mercado do carbono porque é um termo bastante recorrente que nós temos escutado mas nem todo mundo entende o que representa mesmo esse mercado do carbono é um tema bastante polêmico e inclusive pela forma como esta temática está sendo abordada é uma discussão muito grande mas no fundo é uma questão muito simples desde os anos 90 depois inclusive da eco 92 ficou claro que a sociedade mundial teria se engajar em torno da redução das emissões de CO2 de CO2 então foi assinado o protocolo de Kyoto e o protocolo de Kyoto tinha através do mecanismo de desenvolvimento limpo do MDL possibilidade de cooperação entre países industrializados e países em desenvolvimento e isso envolvia também a questão do reflorestamento de criar áreas reflorestadas porque quando as plantas nascem via fotossíntese estão tirando da atmosfera carbono e desta maneira você pode vamos dizer dar uma contribuição para o clima global isso foi o referencial mas o que o protocolo de Kyoto não considerou foi a questão do carbono evitado o que seja carbono evitado seria para países com grandes florestas como o Brasil que vão cuidar de suas florestas devem se mobilizar recursos que reconhecem este esforço através de uma espécie de royalties da mesma forma como a Vale do Rio Eldorce paga royalties para os municípios onde ela paga muito pouco inclusive mas de qualquer maneira se paga da mesma forma como essas florestas são importantes para o clima global o mundo inteiro tem que reconhecer quem são os agentes os atores mais envolvidos neste mercado hoje em dia este mercado ainda não existe em termos reais este mercado esta informação os Estados Unidos tinha avançado através do mercado voluntário de carbono tinha-se a esperança que o presidente Obama iria regularizar isso e transformar este mercado de carbono evitar ou seja reconhecer de deixar a floresta em pé e pagar por isso isso não deu certo porque Obama estava mais avançado do que a sociedade americana então ele não conseguiu fazer nada disso então continuamos tendo apenas o mercado voluntário de carbono que é muito complicado porque ele não está regulado então tem uma sede de insegurança as empresas não gostam de investir em insegurança jurídica perfeito mas vamos supor se ele funcionasse inclusive o próprio Poema tem um projeto junto com o Ministério Público Federal junto com outras instituições da própria universidade com a FUNAI para o Alto Rio Guamá para os Tembem inclusive publicamos recentemente um livro sobre esta questão um pequeno livro sobre territórios indígenas e serviços ambientais muito bem em que sentido isso poderia funcionar vamos dar um exemplo 100 mil hectares de floresta primária dos Tembem eles representam um potencial de carbono de 3.5 milhões de toneladas de CO2 que não estão sendo emitidos então a partir de determinados cálculos você iria dizer bom dentro de uma perspectiva de 40 anos talvez 90% vão estar sendo destruídos então neste caso 90% do potencial não usado para destruição devem ser reconhecidos em termos de pagamento se uma tonelada de CO2 fosse só de 1 dólar de 1 dólar neste caso os Tembem poderiam receber anualmente em torno de 1.5 milhões de toneladas de CO2 esse dinheiro daria a base para esses Tembem desde a chegada dos portugueses e do homem branco aqui no Brasil pela primeira vez na história deles de garantia a base financeira para um programa de sustentabilidade interessante um programa de segurança social e ambiental para os próximos 30, 40 anos porque contratos desta maneira vão ser firmados num tempo desta natureza vamos dar mais uma pequena pausa para você que está nos acompanhando tenho certeza que está gostando aqui o nosso professor aqui está explicando de uma forma que todos compreendem como é importante se pensar nesse tema é importante refletir e ver o que cada um como movimenta a sociedade para que trabalhe e reverta um quadro como esse vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto estamos de volta com o Diálogo Aberto estou entrevistando aqui o professor e pesquisador Thomas Michay que é da Universidade Federal do Pará e ele trabalha no programa de pobreza e meio ambiente na Amazônia a gente estava falando no segundo bloco sobre a questão do mercado de carbono o que representa concretamente aqui para a Amazônia essa situação o que o senhor diz em relação a isso eu diria nós precisamos em primeiro lugar fazer determinadas experiências como veja bem houve uma pilantragem de uma empresa estrangeira que fez contratos com indígenas de uma forma absolutamente não aceitável e isso não tem que ser assim pelo contrário se deve constituir agendas locais definidas pelos atores locais acompanhadas e monitoradas por instituições se começarmos com os indígenas o Ministério Público Federal é responsável pelos indígenas não se faz nada sem o aval do Ministério Público Federal segundo deve-se envolver a FUNAI mesmo considerando que dentro da FUNAI tem uma visão muito contraditória a respeito da questão do rede do mercado de carbono deve-se envolver as universidades em todos os estados amazônicos do Brasil temos unidades cidades federais umas maiores outras menores mas pode-se desenvolver programas de acompanhamento disso isso uma vez feito a partir daí dizer bom nós temos agendas locais bem definidas e na medida em que tiver atores externos que gostariam de contribuir para dar uma compensação a esta questão climática então eles estão bem-vindos se se sujeitarem a agenda local definida pelos atores locais o senhor falou de um termo aí redes que talvez nem todo mundo conhece o que é esse redução de desmatamento de emissão de CO2 representa concretamente representa de qualquer maneira uma iniciativa de poder vamos dizer contribuir para o não desmatamento e de qualquer maneira reconhecer esse não desmatamento através de determinados pagamentos você não vai vamos dizer emitir determinadas toneladas de CO2 de um mil cem mil hectares de floresta primária então você vai ter que ser remunerado por isso e eu diria hoje em dia seria extremamente importante o Brasil começar nesse contexto especificamente com as terras indígenas são reconhecidas pelo governo federal segundo não tem problemas fundiários mas tem enormes problemas de invasão mas por outro lado sabemos que as terras indígenas são aquelas que menos destruição ambiental tem sofrido então nós deveríamos fazer um grande mutirão nesse sentido em benefício como uma prioridade e depois se pode avançar para outras o senhor falou também outra questão a gente está no último bloco a gente tem vários temas a questão da questão fundiária do mercado de terra que a gente acompanha muitos conflitos aqui continuamente existem situações de conflito de terra os grandes proprietários invadindo ou tomando como é a avaliação do senhor em relação a essa problemática já que nós estamos falando do desenvolvimento sustentável a questão da terra do ponto de vista do direito a terra da definição das propriedades a questão tem que ser resolvida e quem vai resolver isso certamente o governo federal em cooperação com os governos estaduais agora você pode me perguntar por que o INCRA até hoje não conseguiu resolver isso porque por exemplo município como Tucumã no fundo a terra toda pertence ao INCRA e o município mesmo tendo sido constituído em 1989 são quantos anos mais do que 30 anos até hoje não resolveu o problema fundiário aí eu diria é importante passar esta pergunta para os representantes do INCRA para os representantes do governo federal e perguntar por que será que vocês não resolvem esta questão isso é interessante agora volta dentro de tudo isso a gente volta para a importância e atualidade de encontros como esse o senhor falou que o primeiro encontro foi em Estocolmo na década de 70 depois houve vários outros encontros estamos chegando agora depois do da Rio da Eco 92 ou da Rio 92 agora Rio mais 20 como é que o senhor analisa essa perspectiva houve um avanço o que é que tem sido trabalhado em relação a isso qual a importância de continuar batendo nessa tecla de continuar se encontrando para resolver esses problemas eu diria houve um avanço do ponto de vista das análises técnico-científicas nós sabemos hoje em dia muito mais sobre vamos dizer as bases naturais da nossa sobrevivência e as intervenções nocivas que a sociedade mundial está praticando diariamente nisso avançamos nós não avançamos numa dimensão de equilíbrio entre economia e ecologia certamente não as pegadas ecológicas estão aumentando tanto nos países do norte do sul em qualquer canto desse planeta e no fundo nós não avançamos do ponto de vista da definição de um conjunto de regras políticas para definir de que maneira a nossa economia deve funcionar hoje em dia estamos vivendo um capitalismo de cassino internacional os que movem esse capitalismo de cassino estão especulando contra estados contra bancos centrais contra governos criando uma instabilidade continuam fazendo isso e mesmo depois da quebra do banco lehmann em 2008 nos Estados Unidos nenhum governo dos países do norte tomou alguma decisão para regular isso pelo contrário é um capitalismo de cassino onde o especulador determina a ação das políticas os mercados financeiros internacionais estão determinando a política e nesse sentido eu diria nos últimos anos a nossa situação internacional ficou pior e tem uma enorme necessidade de enfrentar isso a eco ou vamos dizer agora Rio mais 20 na melhor das hipóteses tem uma importância na medida em que ela contribui para aprofundar essa discussão isso ela pode fazer mas não vai acontecer só para lhe dar um exemplo os ministros das finanças comunidade europeia não vão participar da eco da Rio mais 20 porque estão tentando se relacionar com o grande problema dos mercados financeiros e os mercados financeiros estão sendo movidos pela suposta fé vamos dizer no dinheiro como poder transcendental esse é o grande problema então dentro dessa perspectiva existe a Rio mais 20 a Xingu mais 23 quais são os públicos vamos dizer determinados desses dois eventos e quais são as diferenças quem é que se encontra em um e outro e como é que se vê a perspectiva dentro disso nós temos no Rio no fundo três atores que estão se encontrando de uma forma separada os governos que vivem fechados para discutir os seus problemas que são os nossos obviamente também a sociedade civil organizada internacional que certamente vai apresentar o que já foi alcançado em termos de sustentabilidade a partir de projetos pilotos e menos pilotos certamente determinadas empresas que também estão interessadas em diminuir vamos dizer a destruição ambiental e investir numa economia mais verde pós carbono então esses vão se encontrar se vão se encontrar para discutir por ativamente é uma outra questão mas vão estar presentes aqui no Xingu nós vamos ter a sociedade civil organizada da Amazônia de outras partes do Brasil e do mundo ela está encabeçando este encontro isso é extremamente importante porque são os atores da região que estão se manifestando estão dizendo nós vivemos aqui nós temos voz e nós queremos ser ouvidos nós não concordamos com Belo Monte e nós temos o direito de não concordar e nós temos bons argumentos a serem apresentados então nesse sentido eu diria Xingu mais 23 e um exemplo como dentro do contexto amazônico vamos dizer os focos de resistência contra um modelo global econômico que está destruindo as bases da nossa sobrevivência como isso está de uma ou de outra forma avançando então eu fico extremamente confortável com o fato desse encontro mais 23 e o senhor acha que existe um nível mais de conscientização quer dizer a sociedade civil os povos mais envolvidos estão reagindo a questão como é o senhor vê essa questão das comunidades tradicionais nós falamos das populações indígenas mas também tem vistas quilombolas outras quais são as principais ameaças dessa já que está existindo uma reflexão maior por parte deles como é que o senhor analisa as dificuldades a ameaça é muito simples a internacionalização do capitalismo significa a universalização de todos os estilos de vida não existe respeito a especificidade e não existe respeito vamos dizer as particularidades do ecossistema e do sociossistema adaptado ao ecossistema no caso dos indígenas isso é óbvio mas no caso dos quilombolas no caso das comunidades caboclas também vamos ver isso em grande parte e não é por acaso que este avanço do capitalismo não tem gerado resultados positivos para essas populações pelo contrário está marginalizando essas populações e incentivando o deslocamento deles para as favelas das cidades e isso tem que ser combatido ou seja nós precisamos nesse sentido insistir na tecla dessa civilização tropical e moderna de uma biomassa onde a biomassa renovável vai vamos dizer representar o foco do nosso futuro desenvolvimento eu diria que hoje em dia nós temos suficientemente insumos técnicos científicos para avançar nessa direção o que falta em primeiro lugar vontade política consciência social e juntar esses três elementos eu acho que nós poderíamos entrar melhor nesse século 21 do que nós temos entrado nos últimos anos a gente tem visto acompanhado essa questão desses grandes projetos essas grandes ideias elétricas aqui né basta pensar que esse xingo 23 está acontecendo ali com o protesto a Belo Monte depois tem Giral Santo Antônio tantas outras como é que o senhor vê esses grandes empreendimentos numa região como a nossa se fala sempre dessa questão da 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 energia da do desenvolvimento do país da da necessidade que o país sente mas o senhor acha que esse é o caminho mesmo seria a prioridade como é que o senhor analisa não pode ser o caminho nem para a Amazônia nem para o Brasil porque já bem o Brasil é um país emergente está sentado no grupo dos 20 são os países mais industrializados do mundo que representam ou que respondem por aproximar a mente 90% do PIB mundial o Brasil nesse sentido um ator internacional importante mas qual é a proposta de desenvolvimento para a sociedade brasileira ou para as sociedades brasileiras porque nós temos sociedades brasileiras diferentes na Amazônia diferente do Nordeste do Sudeste do Sul nós temos que reinventar o Brasil e existe um intelectual brasileiro eu gosto muito daquilo que ele escreveu Mangabeira Ungar que em 2008 deu uma entrevista aqui em Belém escreveu um artigo sobre a necessidade do Brasil se reinventar e para ele o Brasil melhor pode se reinventar a partir da Amazônia e por que a partir da Amazônia porque aqui nós podemos ainda fazer ou vamos dizer avançar com esta ideia de um desenvolvimento baseado na biomassa e não deveríamos esquecer uma coisa o maior país tropical desse mundo chama-se Brasil existe uma necessidade de aceitar que uma civilização tropical tem que ser uma civilização original que não pode ser uma cópia da Europa dos Estados Unidos e se o Brasil tem que dar a sua resposta e se o Brasil não entender isso o Brasil a médio prazo não terá futuro e a população estou falando o Brasil não a região isso é interessante e como você acha que a população a comunidade como um todo tem reagido a isso tem feito a própria parte tem crescido nesse de uma forma ambivalente como tudo na vida eu diria o peso as necessidades da sobrevivência do cotidiano são tão grandes que sobra pouco tempo para refletir os problemas maiores do que a necessidade de garantir a comida na mesa para os filhos todo dia isso é um problema dessas idades e também do campo na Amazônia mas eu diria a sociedade civil tem avançado as instituições diversas tem contribuído para isso isso vale nesse sentido para instituições técnico-científicas mas isso vale para a igreja isso vale para todas as instituições que entram na discussão minimamente com vamos dizer um espírito de boa vontade qual é o espírito de boa vontade o espírito de boa vontade é que nós não podemos aceitar a destruição da natureza interna e externa do homem se nós não podemos podemos ter um discurso relacionado com Deus com Jesus pode ser com Karl Marx pode ser com quem quiser não interessa para mim qual é a origem da convicção mas a origem deve ser uma ética universal no sentido de respeito ao ser humano enquanto elemento integral de uma natureza maior e quem tem boa vontade de isso a igreja certamente tem ok professor queria agradecer mais uma vez eu acho que quem sabe nós vamos convidá-lo outras vezes para vir aqui porque o tema é muito muito amplo e tem muitos elementos que a gente precisaria ainda aprofundar mas agradeço deixo uma palavra final que o nosso tempo já se encerrou eu agradeço pelo convite e posso dizer que programas como este certamente são extremamente importantes porque vão incentivar a discussão no âmbito da sociedade da Amazônia para discutir novos caminhos que precisamos com tanta urgência mais uma vez muito obrigado para você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra numa próxima oportunidade até lá o que fuel